Vem lá de baixo tipo bass Hoje eu vi CN10 Mas nem nunca pensei Que fosse assim tão amazing Luzes da cabeça ao pé Olha pro céu e pra quem Até parece copy paste Não é o começo isso é ouvir Nada, nada, nada Não é o começo isso é ouvir Nada, nada Mas o Wani foi fora daqui Nós vamos ver o mundo todos os dois Eu vejo a flama em seus olhos Nós poderíamos ser loucos de seu especial, seu especial Deixe-me manter todas as dúvidas Não importa se isso oculta, meu amor Vamos dançar as estrelas Vamos ver karatê ao fiel Quero bailar com a batê Eu me brilho a mão para dizer o que se passa ao fundo de moi Eu quero seu amor Eu quero seu amor Bala perdida, bate inocente A tropa só dispara É tiro de cinco 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 É tiro de cinco